Olá, está começando o Olhar Africano. A cidade de Mokuba que fica na província da Zambésia, surpreendeu a todos ao aderir hoje pela primeira vez às manifestações anunciadas pelo Venâncio Mondlani. Mokuba era considerada a cidade mais calma da Zambésia, porque sua população não participava em nenhuma marcha dos partidos da oposição, o que está sendo histórico e mostrando que o povo já quer mudanças. É a cidade de Mokuba. Tenda Adriana. Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Este país é nosso! Salve-nos, Sambi! Salve-nos, Sambi! Salve-nos, Sambi!